citar episódios que aconteceram na história da Palestina. E aí a pessoa que ouve, ela tira as conclusões e ela vê a diferença entre esses três episódios. O primeiro episódio, Fethu Baiti al-Maqdis al-ayadi Umar ibn al-Khattab, radhiallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab conquistou Jerusalém. E essa foi uma profecia que foi citada pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. O nabi alayhi salatu wa sallam citou que faz parte dos sinais do fim do mundo, Fethu Baiti al-Maqdis. E isso aconteceu cerca de seis anos depois da morte dele, alayhi salatu wa sallam. Só isso basta para saber que o nabi alayhi salatu wa sallam é o mensageiro enviado por Deus. Ele disse, Fethu Baiti al-Maqdis. E Fethu Baiti al-Maqdis aconteceu no ano 638 d.C. E eu vou ler assim um trecho do que se diz sobre Fethi Umar, radhiallahu ta'ala anhu li Baiti al-Maqdis. Imaginem agora a situação que Baiti al-Maqdis, Filistina, a Palestina, el Masjid al-Aqsa tanamon dos romanos. Então Umar, ele conquista. E aqui a gente coloca entre parênteses, al-Islam dino salam. Só que a gente fala demais dino salam e tem medo daquela acusação que olha, vocês são radicais e terroristas. Tem que falar al-Islam dino salam, vírgula. Al-Islam é a religião da paz. Porém, é a religião de Deus. E Deus é a verdade e é a justiça também. E ela é a religião da verdade e da justiça. Não apenas a paz. Às vezes precisa de al-jihad fi sabi lillah, para estabelecer a verdade e a justiça e a ordem no mundo. E essa foi a causa de Umar, radhiallahu anhu. Como Umar conquistou o Baiti al-Maqdis, é dito que Umar, radhiallahu ta'ala anhu, conquistou pacificamente Jerusalém, sem derramar uma gota de sangue. E até mesmo o arcebispo de Jerusalém, naquela época, ele mesmo entregou as chaves da igreja da ressurreição, a Umar, radhiallahu ta'ala anhu. E aí até convidou ele a rezar dentro da igreja. Ou seja, existem cristãos ali. Umar, você é o conquistador, vem aqui, reze dentro da igreja. O que que Umar, radhiallahu anhu, fez? Ele disse, ele se recusou a entrar na igreja e rezar, em agradecimento a Allah, azzawajal, dentro da igreja. Disse, se rezasse na igreja, os muçulmanos poderiam acreditar que era uma mesquita, um lugar de culto para os muçulmanos. Aí, Umar reza alguns metros fora da igreja. E dá a cada um o seu direito. É uma conquista muçulmana? Sim. E foi pacífica, não derramou uma gota de sangue. E dá aos judeus os seus direitos, e dá aos cristãos os seus direitos, ensinando que ele, como governador do Estado muçulmano naquela época, dá a cada qual o seu direito. E ainda mais sobre a conquista de Umar, radhiallahu anhu, é citado que o local que é respeitado pelos judeus, era um depósito de lixo. E Umar, o governante na época, ele mesmo limpa esse local com as suas mãos. Ele limpa o local junto com as sahaba e o tabi'in. Outros companheiros do profeta, alaihi salatu wassalam, presentes junto com ele, e também de outras gerações, e tabi'in, limpam aquele local. Demonstrando que nós respeitamos a todos.